Olá! Uma péssima tarde pra você! Tanto faz, né, gente? Tô brincando! Muito boa tarde, gente linda! Seja bem-vinda ao ver mais hoje especial de Halloween. Muito obrigada pela sua companhia nesse dia 31 de outubro, dia das bruxas, é claro, né? Que eu vou ficar assim, né? Nesse estilo mortícia, né? Nessa vibe. E você, você gosta de Halloween? Costuma se fantasiar, comemorar com seus amigos, seus familiares. Gente, o que importa é ser feliz. No programa de hoje tem muita coisa aterrorizante. Então participe! 988-1819-38. Se não quiser participar, também não precisa, tá bom? Tô brincando. Olha, gente, pra começar o nosso ver mais especial de Halloween. Olha que decoração linda já, já. Eu vou falar pra vocês nessa decoração da festa prática, tá? Até a nossa identidade visual mudou hoje, gente. Não, claro que hoje, né? Não pode faltar receita, não podia faltar uma receitinha de doces temáticos. A confeiteira Dani Fabres, do Sabor Brigadeiro, é uma artista na confeitaria. Eu vou chamar o meu garçom, que hoje eu tenho um garçom, olha que chique! Um garçom especial, olha só! Boa tarde! Tanto faz também, ele aqui, ó. Gente, olha só o garçom pânico! Mostra aqui, olha só o que a Dani faz, gente! Pipoquinha, o chapéuzinho de bruxa, olha essa varinha, parece uma vassourinha, e é tudo com esses salgadinhos, a criançada adora isso! Brigadeiro de aranha, e é claro que você vai aprender, né? Então, ó, você vai de doce ou travessura, rodou! Obrigada, obrigada, obrigada! O Halloween está aí! Muita gente quer entrar nesse clima de forma simples, para fazer, quem sabe, uma mesa como essa. Por isso que a gente vai conversar com a Dani, para pegar algumas dicas a respeito desse assunto, que você pode fazer na sua casa, para a criançada, para uma festa em família, para também comemorar essa data com os seus amigos e familiares. Dani, o que a gente pode falar, o que o pessoal pode fazer de forma simples, para entrar nesse clima? Então, eu tenho aqui várias dicas, mas hoje nós vamos fazer a receita do cake pop, e o moranguinho com carinha de fantasma, que é hoje o Halloween, então dá tempo ainda das mamães correr para o mercado, e comprar e fazer. Até porque é bem simples, o cake pop é aquilo ali, né? É um pirulitinho quase? O cake pop é esse aqui, com carinha de fantasma também. Simples de fazer, é o que a gente vai ensinar. Vamos começar por qual? Pode ser o morango. Então, vamos começar pelo moranguinho. O que o pessoal de casa tem que fazer? Morango é o morango, chocolate. Pode ser chocolate fracionado, ou chocolate puro, né? O nobre, né? Eu vou usar o fracionado para ser mais rápido a secagem dele e fazer o trabalho. Então, agora é derreter o chocolate, é tranquilo? É derreter o chocolate, só derreter o chocolate. Então, vamos derreter o chocolate. Chocolate, então, derretido, e você fez no micro-ondas, né? É até legal passar para o pessoal de casa, que é tranquilo. Eu derreti de 30 em 30 segundos e cuidar para não queimar. Então, ele tem que chegar nesse ponto aqui, ó. Daí, a gente vai fazer uma gracinha para o morango do fantasminha e só glaçar. Simples, fácil, fica muito legal, né? Daí, o olhinho eu fiz com a caneta comestível. Então, se não tiver em casa, daí usa, pode usar confete para fazer o olhinho, a boquinha, tá? Fazer o que tem em casa. Ou até o granuladinho, alguma coisa, para fazer o detalhezinho. Daqui, vai para a geladeira ou congelador para congelar mais rápido, né? Para endurecer mais rápido. Então, morango já sequinho, agora a gente vai fazer o olhinho e a boquinha. Esse aqui é a caneta gel, que é comestível, que a gente utiliza na confeitaria, tá? Aí, se não tem a caneta gel, usa a criatividade aí? Criatividade, é. Pode usar o granulado, pode usar o pintar, encolar o confete. Qual o próximo que é simples para a gente fazer? Agora, nós vamos fazer o cake pop. O cake pop nada mais é do que bolo esmigalhado, esfarelado, em pedaço. E eu vou usar, pode ser usado, um pouquinho de leite, alguma coisa que umedeça. Eu vou usar o creme de avelã. Então, vou dar uma gourmetizada nesse cake pop. Creme de avelã, palitinho para churrasquinho já está aí. Palitinho para churrasco. Então, nós vamos ter que umedecer essa massa. Nós vamos deixar ela, a massa, como se fosse um brigadeiro, no ponto de brigadeiro. Mas é tudo cru. daí, nesse ponto, a gente vai fazendo as bolinhas. Daí, o palito. Nós vamos... Eu estou usando palitinho de churrasco. A gente vai dar uma molhadinha no palito e ele que vai firmar para a gente achocolatar. Agora, vamos para a última etapa, né? Que, na verdade, é só confeitar. É só confeitar. A gente coloca o chocolate num saquinho. Aqui, eu coloquei numa manga de confeitar. E vamos fazer os risquinhos. E depois, no final, a gente faz o olhinho. Agora, basta finalizar. Só finalizar. Só fazer o olhinho dele. Então, na verdade, Dani, como a gente percebeu, dá para usar a criatividade, dá para fazer algo simples e animar aí esse dia para a criançada. Dá. Dá de fazer bastante coisa com itens bem simples e itens que a gente tem em casa. Não sei se vocês perceberam que aqui na nossa mesa tem várias opções para a gente fazer. Então, aqui nada mais é do que pipoca. Eu utilizo a nossa pipoca gourmet, mas em casa pode fazer pipoca salgada, caramelada, do que as crianças gostam. Esse aqui também é outra opção de pipoca com outro formato. Essa aqui é a vassourinha da bruxa com aqueles palitinhos salgados. Esse aqui nada mais é do que um carnudinho de sorvete e dentro é recheadinho, tá? Passado no chocolate. Aqui a base é um suspiro e aqui é um brigadeiro em forma de aranha. Aqui é um suspiro normal, que a gente só faz a carinha. Esse aqui é um biscoitinho recheado em forma de morcego. Agora, esse aqui... Esse aqui é assustador. Nada mais é do que uma tâmara em forma de barata. Botou em cima do suspiro? Em cima do suspiro. Essa aqui é bem interessante. Isso aqui é uma luva. Todo mundo está perguntando o que tem dentro. É pipoca. Só usar a criatividade e brincar. E brincar. Dá de fazer muitas coisas, muitas opções com as crianças. Então, aproveita aí, ó. Chama a família, inventa, chama a criançada aí também para utilizar a criatividade que vai sair, por exemplo. É uma delícia, gente! Bom, Tênib, muito obrigada, viu? Por compartilhar sua arte conosco aqui no Ver Mais, esse Ver Mais especial de Halloween. Olha que tanta criatividade, gente. essa pipoca. É uma delícia! Faça em casa e manda fotinho para a gente, tá bom?